Olá, segundo ano, vamos dar continuidade, porque agora nós vamos falar sobre as nossas férias brincantes. E férias brincantes, a gente vai precisar de brinquedos, brincadeiras, então a gente vai falar aqui sobre mais brinquedos legais que a Pró trouxe hoje, tá bom? Pra vocês. Beleza? Então a gente vai começar aqui com um brinquedo super legal, que é o pebolinho. Quem aí gosta de pebolinho, a gente também chama o pebolinho de totó, né? Então a Pró trouxe aqui uma versão pra vocês fazerem na casa de vocês, tá bom? Então como é que a gente pode fazer pra um pebolinho, que é um jogo tão grande na minha casa? Como é que eu faço isso? É muito simples, olha lá o que eu fiz. A Pró pegou uma caixa de sapato, tá? E tirou a tampa. A tampa a gente vai aproveitar, vou mostrar pra vocês, a tampa tá aqui. A gente vai aproveitar pra fazer outro jogo, tá? Vou ensinar pra vocês já já. E a caixa? O que foi que a Pró fez aqui? A Pró forrou com um papel, tá? Você pode forrar o papel da cor que você quiser, tá bom? A Pró que eu uso um papel na rua, você pode usar um papel colorido, um papel de presente aí, estampado. O importante, ó, é você fazer as aberturas, né? Que indicam aí o gol. E você vai fazer do lado furinhos, ó, que dê pra encaixar aí o palito de churrasco. Tá? E o que é que eu vou fazer agora, Pró? Muito simples. Eu vou pegar o palito de churrasco que eu pintei aqui também, ó, com giz de cera colorido, tá? E aí eu vou passar aqui de uma ponta à outra. Lembrando, o que é que é mais importante, gente? Quando vocês colocarem o palito, ó, esse palito ele precisa fazer esse movimento de rodar, tá? Porque o pebolinho a gente joga justamente rodando aqui. Então, se o palito ficar arretado, precisa abrir mais o buraquinho. Ele precisa ficar um pouco maior pra dar pro palito rodar. Eu vou escolher vermelho e eu tenho ali também palito verde. E aí eu vou colocar intercalado, tá? Vermelho e verde. Porque aí eu vou chamar pro Jamile pra gente mostrar pra vocês a gente jogando aqui. Tá certo? Não é difícil não. Ó, coloquei aqui, palito. Vermelho e verde, tá? O que é que eu vou fazer agora, Pró? Vou pegar os meus jogadores, tá? A pessoa que vai, né, ficar aqui chupando a bola. Que vão ser, ó, pregadores de roupa. Vocês podem pintar até os pregadores se vocês quiserem, deixar colorido, tá? Então, eu vou colocar aqui e virar pra baixo. Vai ficar assim dentro da caixa, ó. Ele vai ficar nessa posição, ó. Eu coloco e eles vão descer. Ó, vou colocar três aqui em cada palitinho desse, tá? Ó, coloquei três. Coloquei três, ó. E a gente pode, inclusive, colocar pregadores diferentes pra indicar também os jogadores. Então, eu vou colocar desses aqui de madeira pro time vermelho. E eu vou colocar esse que eu trouxe, que já é até colorido, ó, de plástico, aqui pro time vermelho, tá bom? Segundo, não vou me der a próxima vida. A gente vai jogar aqui pra vocês verem como é. Porque a Pró fez aqui, ó. Foi colocar os palitos com os pregadores de cores diferentes, né? O rosa e o azul. E o objetivo, né, a bolinha tá aqui, é fazer a bolinha passar aqui pra fazer o gol, tá? Pra hoje ele vai jogar com o azul, eu vou jogar com o rosa, tá? Então, vamos lá? Vamos lá? Ó, ó. Eee, querido, eu fiz um gol contra aqui pra Janine e ganhou porque eu fiz um gol contra, tá vendo? Então, é assim que você vai fazer o seu pé bolinha em casa, tá bom? Agora a gente vai fazer outro jogo, tá? Vamos lá? Vamos lá, segundo ano, agora. A gente vai fazer um labirinto, tá? Então, o que foi que a Pró fez aqui? Lembra que eu falei que eu peguei a tampa da caixa? Eu fiz o pé bolinha pra fazer o labirinto. Então, eu peguei a tampa da minha caixa. Eu peguei um papel ofício e eu forrei, ó, a tampa da caixa de um lado só. Não precisa forrar o outro se você não quiser, tá? E aí, eu desenhei aqui, ó, um labirinto que tem que ter, né, logicamente uma entrada e uma saída, tá? E eu cobri aqui com hidropor, tá bom? Agora, a gente vai botar aqui uma bolinha de gude, só que você vai botar do jeito que tá? Olha lá, tem até a bolinha de gude aqui que a gente vai brincar, só que se eu botar aqui, a bolinha vai cair pelos lados, ó. Então, o que eu vou fazer, Pró, eu vou pegar palido de picolé pra gente fazer aqui os limites pra bolinha não passar. Eu vou usar aqui, segundo ano, a cola quente. Como a cola quente, eu já falei pra vocês que ela é quente, ela usa energia elétrica, né, pra gente ligar na tomada. Então, é necessário vocês pedirem aí, tá? Ajuda a um adulto, tá certo? Então, se vocês forem usar a cola de silicone líquida, que ela não é quente, né, é uma versão dessa mesma cola, só que a gente usa fria, dá aí pra vocês fazerem sozinhos. Então, a gente tem que lembrar que a gente vai botar aqui nos limites, mas a gente não pode tapar as entradas e as saídas, tá bom? Senão, não tem nem por onde a bolinha passar, tá? Olha lá. E aí, a gente vai passando, né, cola no palito e colando aí nos limites, tá? Com cuidado, por favor, se forem usar cola quente, pede ajuda aí de um adulto, tá bom? Olha lá. Já colei aqui, tá? Aqui dentro, segundo lado, se vocês quiserem, vocês podem colar canudo também, pra bola não passar por cima das linhas. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente pode colar aqui os canudos, tá? Ó, deixa eu colar aqui esse palito. E aqui no último, a gente vai precisar quebrar no meio, porque tem uma entrada aqui, tá? Se eu fizer, se eu botar ele inteiro, vai fechar aqui a minha entrada. Então, eu vou quebrar esse palito no meio, pra colocar aqui e o outro lado eu aproveito aqui e dá pra minha bolinha passar, tá bom? Olha lá. Colei aqui. E vou colar agora o outro lado. Pronto, colei. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu medir, ó, a bolinha passa e a bolinha passa. Ah, e agora, seu irmão, o que a gente pode fazer aqui também, pra bolinha não passar aqui o limite das linhas, é cortar canudo e colar aqui, ó, a gente mede, corta o canudo e cola. Ó, em cima dessas linhas que eu desenhei, tá? Deixa eu mostrar. Aqui também tem que ter cuidado pra não se queimar. Pedir ajuda sempre de um adulto, quando for usar cola quente, não usar a cola quente sozinho em pó de algum, tá? Eu sempre falo isso aqui com vocês, certo? Então, esse cadacinho de canudo que cortou, guarda porque a gente usa esses retalhos pra cobrir as linhas menores que a gente desenhou aqui, tá bom? Olha lá. Aqui mesmo, ó, a gente usa aqui, ó. Lembrando, pode usar a itanudo que você tiver em casa, que você tiver acesso, tá? Vai ficar bem legal aqui o nosso jogo, certo? Não é difícil. Canudo vocês conseguem cortar até com tesoura sem ponta, tá bom? Então, segundo ano, ó, eu rolei os canudos aqui, ó, por cima das linhas que eu desenhei aqui do labirinto. E o que eu vou fazer, ó, o que eu tenho que fazer, o objetivo do meu jogo, ó, colocar aqui a minha bolinha, tá? E fazer ela passar aqui, ó, da entrada pra saída, tá? Então, vamos ver se a prova consegue, ó. Ela passa, às vezes ela passa por cima do candudo. Vamos ver aqui. Ela seguir, ó, ela seguir aí o circuito, tá? Fazer aí o percurso do labirinto, ó. Certo? Esse é o meu objetivo, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Ele. Ó, ó. Vamos ver. Ó. Olha lá. Então, é assim que vai funcionar o nosso labirinto aqui, de candudo, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo jogo, nossa próxima brincadeira. Então, vamos lá, Silvana. Para esta brincadeira, a prova vai precisar aqui, né, e vocês também, caso, a gente vai fazer um dragão, tá? Um dragão que a gente sopra e ele vai soprar fogo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar tinta guache verde, tá? Deixa eu abrir aqui. Tinta guache verde. E a gente vai pintar esse rolinho de papel higiênico. Esse rolinho é aquele que vence dentro do papel higiênico. Então, o papel acabou, você guarda o rolinho para usar, para fazer aí o seu brinquedo, tá? O dragão, você pode fazer um roxinho, tá? Quando ele secar, você desenha um rocô mesmo, tá? Ou você pode cortar, desenhar o rolinho aí de papel, a boquinha e colar aqui em cima, tá bom? Então, a gente pinta e depois a gente vai fazer o fogo, tá? E aí, só você brincar de soprar aí no seu dragão, tá bom? Ô, Pró, como é que a gente vai fazer o fogo? A Projambi vai fazer o papel pra mim de pegar o papel que a gente já deixou aqui separado, o papel crepão, pra fazer o fogo pra vocês, tá bom? Vamos dar pra pinta aqui. Olha lá, tô terminando já aqui de pintar. Pronto, ó, a Projambi colocou o papel aqui pra mim. Obrigada, Projambi. Pronto, pintei, se vocês quiserem achar que tem que dar mais uma mãozinha de tinta, que ainda, né, a pintura não ficou do jeito que você queria, você pode pintar, né, esperar secar e dar mais uma mão de tinta, tá bom? O que é que eu vou fazer agora, Pró? Deixa a Pró colar aqui, guardar aqui a tinta. O que é que eu vou fazer agora, Pró? Agora eu só vou fazer, ó, gente, o fogo. Então eu vou pegar cores aí, né, de papel crepão que me tem que lembrem aí o fogo, tá? Vermelho, amarelo, laranja, tá? Eu vou cortar aqui, né, várias tirinhas pra gente colar. E aí a gente pode colar com fita ou com cola branca. Eu vou colar com cola, tá? Dessa vez que a gente já usou fita aí em outros trinquedos, dessa vez a gente vai usar a cola. Então eu peguei aqui, agora eu vou no amarelo, tá? Cortei aqui. E aí a gente vai fazer como se fosse ali, né, o nariz, saindo fogo, tá bom? Do nosso dragão. Como é que a gente faz isso, Pró? Vou pegar aqui, mesclando sempre as cores, ó. Vou botar até duas juntas. Vou passar cola. Deixa eu abrir aqui a cola. Vou passar com o dedinho mesmo, tá? Juntei, depois passo cola aqui nele. Ó, vou pegar aqui e colar aqui dentro, tá? Se achar que a cola foi pouca, passa mais cola. Pra segurar aqui dentro, ó. Puxa. Para aí, minha. Não tá colando com o quê? Papel com papel tem que colar. Colar branca? Tá, agora? Aí, agora, ó. Ó, o segundo ano já comecei, ó. Então a Pró vai colar aqui e volta já já pra mostrar a vocês como foi que ficou, tá? Olha lá o segundo ano, ó. Agora, pra evitar de verdade o dragão, ó o que a gente vai fazer. Isso aí, como a Pró falou, vocês podem, inclusive, né, fazer de papel, a Pró vai desenhar aqui de hidrocor, um gostinho aqui pro nosso dragão, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó. O olhinho, o outro olho, e vou fazer um nariz aqui, ó. Olha lá, desenhei aqui, ó. Deixa eu pra mostrar aqui. Desenhei aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Um rostinho aqui pro nosso dragão. E aí, ó. É só brincar, soprar. Olha lá. Gostaram de mais um brinquedo? Então, segundo ano, essas foram as nossas brincadeiras, os nossos brinquedos de hoje, tá bom? Beijo, segundo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.